Eu sou a Leila B, moradora de Charitas, em Niterói, e estou muito honrada com o diploma da Iloneida Studart. É uma mulher que eu sou admiradora pela sua trajetória, sua obra, que nos deixou um legado muito grande. Eu produzo, exponho e ensino arte desde os anos 80 e, a partir de 2004, iniciei uma ação de arte pública e coletiva que transformou a minha rua, aqui no bairro de Charitas. Durante dois anos, mais de 120 pessoas, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, realizaram mais de 800 trabalhos no meu ateliê, para cobrir esses 125 degraus, formando esse tapete colorido, que representa a diversidade social, mas que cada autor encontra sua obra. O projeto foi reconhecido pelo Cultura Nota 10, desde 2005, e pelo Prêmio Urbanidade 2008, do IAB. Em 2009, finalizei meu mestrado em Ciência da Arte na UF, em que esse projeto foi objeto de pesquisa da dissertação. Em 2019, foi tombado como Patrimônio Municipal de Cultura, e contemplado no edital de fomento da Secretaria das Culturas de Niterói, para sua divulgação. Todas essas informações estão reunidas no site Mosaico do Lugar. Ao reunir a expressão artística de dezenas de pessoas, formamos um memorial de grande valor para os nossos moradores e visitantes, possibilitando encontros nas suas pequenas praças. Eu gostaria de finalizar e compartilhar esse diploma com todos que participaram e colaboraram nesta obra, no seu tombamento, com a sua pesquisa e sua divulgação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto